Você dividiu meu coração E hoje vim me apaixonar Eu só queria festejar E vem você me possuir E ensinar que o amor Não escolhe a hora de chegar Preciso ir Me compor Me preparar Pois amanhã vou decidir A direção Que vai seguir Meu coração É, se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada é Como uma noite cheia de fazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Fica comigo amor Meu amor É, se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, 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 nada é Nada, nada, nada é Como uma noite cheia de fazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Fica comigo amor Você dividiu meu coração Sinceramente me perdi Ou então achei meu talismã Eu não devia estar aqui Meu casamento é amanhã E hoje vim me apaixonar Eu só queria festejar Eu só queria festejar E vem você me possuir Me ensinar que o amor Não escolhe a hora de chegar Preciso ir Me recompor Me preparar Pois amanhã vou decidir A direção Que vai seguir Meu coração É, se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada é Como uma noite cheia de fazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Fica comigo amor Meu amor É, se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada é Como uma noite cheia de fazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Fica comigo amor Meu amor É, se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Nesse casamento Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada é Como uma noite cheia de fazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo É, que vocêKK É, se você果 das nhất que vai me amar Um novos smashed